e aí galera do canal tudo bom com vocês novamente é então tá bom aqui é uma voz novamente eu venho com mais um tutorial aí para vocês os aplicativos que eu costumo usar para gravar minhas gameplays e etc dessa vez eu vou vir aí com o freps eu abri ele aqui é lembrando gente que o freps ele ele é um aplicativo que você consegue encontrar ele alternativo aí mas sempre que você puder comprar a lista dele é muito baratinho você não vai pagar nem acho que 20 reais não sei acho que vale a pena tá como que ele funciona aqui tem a campo em geral onde tem iniciar o freps minimizado freps sempre no topo rodar o freps junto com windows monitor aero desktop o que que seria isso isso aqui é importante que é para você poder gravar sua área de trabalho entendeu igual eu abri ele aqui eu não sei se vai aparecer na gravação mas tem aqui um 21 né que seriam os frames por segundo no caso se eu apertar a terra de atalho aqui ele já começa a gravar e minimizar para system tray only seria minimizar aqui para o cantinho entendeu a tela principal é essa aí aqui FPS seria onde você vai fazer se você quiser fazer um benchmark etc ele gera um relatório para você nessa pasta aqui você pode escolher a pasta que ele gera um relatório benchmark é benchmark hotkey que se você aperta f11 ele vai começar a gerar esse relatório de benchmark benchmark settings FPS frame times minimax average isso aqui é para você é o que vai vir no no relatório para vocês entendeu eu sugiro marcar os três que é o segundo o tempo de frente os frames né e o mínimo e o máximo o average que seria o frame mínimo e o frame máximo e o a média eu me preocupo sempre em com mínima e média sempre eliminando os zeros né porque às vezes ele cai para um zero quando você está começando a gravar etc né ou quando você tem um loading que ele vai lá para as alturas 200 300 frames por segundo aí vai desnivelar está o benchmark after 60 seconds seria para ele gravar um benchmark de 60 segundos certinho e aqui à direita é onde vai aparecer os frames por segundo eu posso colocar aí ou posso sumir com ele por exemplo a only update overlay once a second quer dizer ele só muda essa da esse número aqui a cada segundo entendeu ele não fica mudando o tempo todo beleza overlay hotkey é vamos lá aqui é o básico benchmark é o básico né se você quiser movies que é o mais interessante a pasta que você vai gravar a hotkey que você vai utilizar para começar a gravar no caso do meu é home aqui quantidade de frames por segundo e se é full size ou half size ao sair ele vai gravar entre aspas é uma parte da tela o grupo buffer letting 30 segundos split move every 4 gigabytes seria para ele fazer um arquivo a cada 4 gigas né a direita aqui você vai ter gravar som do windows estéreo né caso você tem seja estéreo ou multi-channel caso você tem uso utiliza 5.1 etc recorde senão input isso aqui é para você habilitar a pla a seu microfone se você quiser é only capture while pushing quer dizer se eu segurar mouse 5 é o que eu uso produtor por exemplo que é o botão do lado esquerdo do mouse perto do meu dedão eu seguro ele falo e gravo eu não surgir eu prefiro gravar tudo e depois e cortando eu acho mais interessante pra mim mas como eu nem gravo o áudio por aqui eu gravo áudio externo quando eu uso preps eu vou deixar desmarcado a raia de mouse cursor em vídeo é para tirar o mouse quando você está gravando para tutorial eu acho essencial que você vai gravar o teu mouse lock frame rate while recording quer dizer só vai gravar 29,97 por exemplo for slowless rgb capturing maybe slower isso aqui realmente eu não sei para que funciona mas não faz diferença nenhuma para a gente aí pelo menos acho que não né se fizer deixa nos comentários aí e por fim aqui as screenshots né que você quando você quiser gravar algum screenshot do seu jogo etc da sua tela então você aperta f10 que ele joga em png que é o que eu recomendo para ser mais fácil de editar no photoshop depois ele joga lá na pasta também você vai selecionar ela aqui aqui screen side settings include frame rate quer incluir esse frame rate aqui repeat screen capture after 10 seconds que seria se aperta f10 ele vai gravar 10 segundos ele grava uma um um screenshot 10 segundos grava outro screenshot entendeu eu não uso muito isso não não tem muita necessidade não prefiro usar aqui o print screen do meu teclado mesmo mas é isso aí gente é um tutorialzinho básico aí sobre o freps espero que vocês tenham gostado aí não esqueça de avaliar aí embaixo o vídeo deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo beleza se inscreve no canal para vocês não perder as atualizações aí e valeu gente falou fui beleza se inscreve no canal